Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, se você é novo por aqui, meu nome é Juliana Muito prazer, esse canal é o meu canal pra falar sobre viagens Mas muito além disso, né, as minhas histórias, as minhas experiências em outro lugar Compartilhar um pouco do que eu vivi e dividir, né, as minhas experiências, ajudar outras pessoas Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre as experiências de trabalho que eu tive nos Estados Unidos Então só pra contextualizar vocês, caso vocês ainda não saibam Eu morei em Chicago por seis meses no ano de 2019 Então eu fui em maio e voltei no finalzinho de outubro, né, então iniciozinho de novembro fariam seis meses Foi uma semaninha a menos E eu queria contar as coisas que eu fiz por lá, como que eu me virei, né, em relação a dinheiro E compartilhar um pouco dessas minhas experiências com vocês Lembrando que eu não tinha visto de trabalho Então todos os trabalhinhos que eu fiz por lá foram trabalhos informais E eu confesso que eu também tinha bastante medo Então demorou um pouco pra eu começar a entender o que é que eu podia e não podia fazer Onde que eu podia ir pra procurar essas oportunidades Enfim, mais ou menos isso que eu vou compartilhar com vocês aqui E eu já queria começar o vídeo explicando isso, né Eu não tenho visto de trabalho, então todas as experiências que eu tive Elas foram experiências informais Eu também nunca tive medo de trabalhar Então o que precisasse fazer, eu ia fazer Nunca tive mimimi com um trabalho de Ah, isso eu não faço, aquilo eu não faço Nunca fui assim Nunca fui assim na minha vida inteira Então não seria lá, né, num outro país Com outra língua que eu seria dessa forma Então Vamos lá ao que interessa O primeiro trabalho que eu arrumei lá Foi mais ou menos quando eu tava com dois pra três meses Então demorei bastante pra arrumar trabalho E parte disso foi minha culpa mesmo Porque eu ficava muito insegura De ir atrás de algumas coisas Então eu tinha levado um dinheiro Então eu fiquei muito na zona de conforto no início Achando que Tinham várias coisas que eu não podia fazer E de repente eu ia atrás Mas eu ficava com um certo receio Então assim, só Depois de um tempo que eu me joguei mesmo Então o primeiro trabalho que eu arrumei Foi como um babá Foi o trabalho que mais me deu dinheiro E onde eu mais consegui oportunidades Porque eu comecei a ficar conhecida ali no grupo das mães Então eu peguei uma família Que eu sou muito, muito grata A bateria da câmera acabou Então, vamos adicionar Então assim, eu sou muito grata a essa família Que me deu oportunidade Quando ainda não tinha nenhuma referência Do meu trabalho Lá fora E eles abriram um mundo de possibilidades pra mim Porque através deles eu consegui Várias outras famílias Que vieram através da indicação deles E da confiança que eles tinham no meu trabalho Em como eu tratava o filho deles E tudo mais Então Foi assim Realmente uma porta Aberta Não só aberta Como escancarada pra mim De oportunidade naquele momento E foi algo que fez muita diferença No meu período Nos Estados Unidos E aí Além disso Eu comecei a correr atrás de outras formas De ganhar dinheiro Então eu consegui Dois trabalhos de fotografia Então eu fotografei Tanto um casamento Como também fotografei Uma abertura de uma loja de vinhos Queijos e vinhos Que era uma loja bem pertinho De onde eu morava E eu consegui essa vaga como fotógrafa Pra quem também não sabe Eu trabalhei muitos anos como fotógrafa No Brasil Alguns anos atrás Alguns bons anos atrás E também Cheguei a dar aula de Instagram Então Eu dei algumas aulas de Instagram Pra uma senhora que Trabalha como guia em Chicago E ela já tem uma certa idade Não sabia mexer na ferramenta Então eu ensinei tudo do zero pra ela Então também ganhei um dinheirinho Dessa forma E uma outra coisa Que eu fiz também Esse não chegou a ser um trabalho Mas foi quase Que foi limpeza E assim Desde que eu cheguei Nos Estados Unidos Eu tava procurando muito Tanto trabalho de babá Quanto trabalho de limpeza Né? Porque são os mais fáceis de arrumar E eu tive muita dificuldade De arrumar trabalho de limpeza Mas hoje eu vejo que Não tem a menor dificuldade Eu só tava procurando Nos lugares errados Falando com as pessoas erradas Enfim E eu achei uma empresa Que eles têm vários apartamentos Tipo Pra alugar Airbnb Em Chicago Então eles têm muitos apartamentos No centro da cidade Um pouco mais afestado também Mas eles têm uma gama De apartamentos Tipo enorme E aí eu fiquei Indo atrás deles Eles tinham bastante pessoas Querendo, né? Entrar nessa limpeza Então eles demoraram Bastante pra me ligar Aí ligaram Fizeram uma entrevista comigo Foi tudo certo E aí ficaram de ligar novamente Com o resultado da entrevista E pra marcar o treinamento E aí eles chegaram Marcar o treinamento Fiz o treinamento todo E eles falaram Ah, quando a gente tiver Uma vaga e tal A gente vai chamar E aí passou Uma, duas, três semanas E nada E quando eles finalmente Me chamaram Eu tava voltando Pro Brasil Então Acabou que desencontrou Mas era um sentido Que eu queria muito ter pego Porque eram muitos apartamentos E eram apartamentos pequenos Então todo mundo conseguia fazer Assim Quatro, cinco apartamentos Por dia Então eu tenho certeza Que me ajudaria muito Financeiramente E uma coisa Que eu queria dividir Com vocês É que vocês também não tenham medo De trabalho Quando vocês forem morar fora Pra quem tem o sonho De morar fora A gente tem mesmo Que meter a cara E fazer o que tem que ser feito Pra correr atrás E ter o nosso dinheirinho E conseguir Fazer as coisas Como eu fui pra ficar Só seis meses Eu demorei bastante Pra conhecer Como que as coisas aconteciam E eu tinha muito medo De assim Meter a cara E acabar me dando mal Então Uma coisa que Eu recomendo fortemente Porque você não tenha medo Meta a cara mesmo Faz o que tem que ser feito Corre atrás Fala com quem tiver que falar Mas Corre atrás Do teu Sabe É Entra em grupo De brasileiro Naquele local Começa a falar com as pessoas Faz amizade Pergunta como que outras pessoas Arrumaram trabalho Pergunta se elas sabem De alguma coisa Algum restaurante contratando Alguma família precisando De babar E sempre Claro Considerando aquilo Que você também Gosta de fazer Exemplo É A limpeza Amo limpeza Não amo limpeza Mas Se eu tiver que fazer isso Pra Ganhar um dinheiro Eu vou fazer Mas quando se trata Por exemplo De babar Eu não recomendo Uma pessoa Que não ame Crianças A ficar com crianças Porque aí Eu acho que já É bem mais complicado Você está lidando Com a vida De outra pessoa Então Se você não Gostar de criança De jeito nenhum Não tiver nenhuma Simpatia com criança Eu acho melhor Você procurar Os outros tipos De trabalho Então Faxina Restaurante Garçonete Você pode Enfim Fazer N outras coisas Que vão Te dar Um retorno E ao mesmo tempo Você não vai estar Fazendo uma coisa Que você Odeia Detesta E aí assim Também no meu início Quem me ajudou muito Foram essas outras pessoas Que já estavam lá Eu sei que tem muita gente Que fala assim Porque brasileira Em outro lugar Só quer te ferrar Não sei o que Não foi a experiência Que eu tive Sendo bem sincera Bem honesta Já vi vários desses vídeos Aqui no YouTube Não tô falando Que não existe Eu acredito Que exista sim Já ouvi algumas histórias Até de pessoas Mais próximas Que passaram Por situações Bem chatas Com brasileiro Mas não foi Nem de perto A experiência Que eu tive Assim Eu acho que Deus se encarregou De colocar As melhores pessoas No meu caminho E eu nunca passei Com nenhuma situação Com nenhum brasileiro Que tipo Eu fiquei Achando que Fez maldade Ou que fez Alguma coisa Pra me prejudicar Muito Muito contrário Disso Saiu Completamente Contrário Disso Todo mundo Que eu conheci Lá Tentou ao máximo Me ajudar E fazer o que era possível Pra garantir Que eu ficasse bem Então é isso Recomendo muito Que você Tente ao máximo Entre em todos Os grupos Possíveis E impossíveis Procure Outros imigrantes Que estão lá Conversa com eles Pergunta Onde que ele já Trabalhou O que ele fez Com quem ele falou Ter um contato Ter um contato Pra compartilhar Com você Então tudo isso São coisas Que podem Com certeza Tem como Ajudar você A conseguir também A sua vaga E todas essas dicas São coisas Que você pode fazer E com certeza Vai te ajudar Muito A encontrar Uma coisinha Pra você fazer Um trabalho Um dinheirinho Aqui ou ali E lembrando sempre Que não são tudo Flores Praticamente Nada são flores Então você realmente Vai precisar Correr atrás Se esforçar E trabalhar O maior tempo Possível Pra você conseguir Fazer o seu dinheirinho E Enfim Independente de qual Seja a sua Motivação Se é Ficar lá Só um tempo Pra fazer um dinheiro Se é morar lá Por tempo indeterminado Enfim Independente de qual É a sua motivação O importante É que você Bote a cara no sol Literalmente Então Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Se você ainda Não se inscreveu Aqui no canal Peço que já se inscreva Dê seu like No vídeo Porque isso me ajuda Bastante E eu tô tentando Muito crescer Aqui no YouTube Então a sua inscrição É muito importante Pra mim Tchau E até o próximo vídeo Tchau